E ó, e eu vi uma coisa da Beca também, que ela é muito, muito legal da parte dela, que ela é defensora nossa, Didi, dos p*** pequenos. Ah, obrigado, Beca. Eu sou defensora do p*** pequeno ou médio, assim. Já mandou o médio? Já mandou o médio, já tirou o nome. Pra mim, chega. Pera, pequeno quanto? Quantos centímetros vocês consideram pequeno? Não é a gente que considera, o que você considera pequeno? 10 centímetros pra mim é pequeno. É gigante. Tá sobrando. O meu, o meu tem 18 centímetros, se eu começar a medir pelo joelho, 18 centímetros. O meu deve dar uns 16 centímetros. Se eu conseguir pegar a largura do meu c***, ficando, vai chegar bem. Foda é... Não, a gente é mal servido, a gente é mal servido. Mas... Mas posso falar, às vezes um p*** pequeno ali, médio, tipo uns 13... Ah lá, o médio de novo, o médio me incomoda. É porque médio, a média do brasileiro é 13 centímetros. Vamos de pequeno. Então p*** no pequeno. Mas é que muito p***. Então tem que mudar prazo. Eu sou japonês, certeza, velho. Caralho, tem japonês. Nossa, gente, vocês estão pensando que o p*** de vocês é aqueles nanopal. Nanopal. A nota que ele mostrou é o p*** de nanopal. Não é possível que vocês tenham p*** assim. P***, não. Assim mais ou menos. Então brincando, vai gente, vamos falar a verdade. Então brincando, não é assim. A gente tá brincando porque é o seguinte. A gente tá brincando. A gente pensa, né, p***, aí as minas vêm falando assim, ah, outro dia eu comprei um c*** de 18, não vi muita graça. Você fala, meu... Deus me livre. 18, você já viu quanto que é 18 centímetros? Uma régua? Você já pegou uma régua? Dentro de você? É grande. E sabe qual que é o pior? Eu não sei se esse problema sou eu, que acho que talvez deve ser alguma coisa no meu corpo. Mas eu sinto uma cutucada aqui que é horrível. Não, a maioria que vem aqui fala. Não me deixa, eu não consigo sentir prazer. Eu sinto dor, por isso que eu prefiro um c*** menor, mas que tem uma grossura legal, né, porque a grossura não é importante, do que o muito grande, porque aí eu me divirto mais sem me machucar. Ó, você sabe que tem um monte de menina que vem aqui que fala que prefere fazer c*** porque... Verdade, porque tem um... Não, verdade. Porque elas têm o canal pequeno, o útero baixo, alguma coisa assim, e machuca. É. E elas falam, falam que o porta-mala cabe mais que o porta-luva, né? Exatamente. Até chegar no porta-mala dói, né? Dói mais do que a cutucadinha, eu acho. Às vezes é melhor no útero mesmo. E geralmente essas que falaram do porta-mala, elas têm uma fiorino. É. É um bagageiro, rapaz. Dê-se, que você está indo ao Honestly. É. 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 Obrigado.